Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje aqui no canal eu vou mostrar pra vocês o meu pé de pitanga feito de estaquia. Olha só o tamanho que ela tá hoje. Eu vim fazer aqui a atualização do vídeo pra mostrar pra vocês como que ela tá. Olha só, né? Vocês lembram que era duas mudas que eu tinha feito de estaquia? A outra tá aqui. Muito linda, maravilhosa. Olha aqui o vaso que eu plantei ela. Essa outra aqui também. Também feita de uma estaquia bem pequenininha, praticamente dois anos atrás e hoje a atualização aqui pra mostrar pra vocês como que ela está. Pra quem é novo no canal e não acompanhou todo o passo a passo dessa estaquia aqui que eu fiz, essa aqui é a pitanga preta. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada. Vocês dão uma olhadinha lá. São três vídeos que eu tenho sobre essa pitangueira aqui, ok, pessoal? Vocês dão uma olhadinha lá na descrição. Agora eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo pra conseguir fazer uma estaquia de pitanga com sucesso, como essa aqui, ok, pessoal? Vocês seguem aí o vídeo, façam direitinho como eu vou estar ensinando e vocês conseguem uma pitangueira assim como a minha. Essa aqui é uma pitanga que já produz, variedade pitanga preta, né, que é aquela bem escurinha. Eu, de quatro estaquias que eu fiz, eu consegui sucesso em duas mudas, tá? Elas estão aqui. E vocês seguem aí todo o passo a passo de como que eu fiz. Antes eu já peço pra vocês, deixa um like no vídeo pra ajudar nosso canal, compartilha essa informação, se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos e vamos embora agora pro vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui a minha estaquia de pitanga com sucesso, tá? Primeiro vocês vão precisar de hormônio enraizador de tiririca, tá? Isso aqui só é uma simulação. Quando eu fiz a estaquia aqui dessa planta, eu tinha tiririca no vaso e eu fiz o hormônio. Tanto que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês o passo a passo pra fazer o hormônio de tiririca, tá bom? Isso aqui só é uma simulação pra me mostrar pra vocês como que eu fiz. Isso aqui eu fui lá na minha pitangueira, peguei um galho de pitanga pra fazer aqui a simulação de como fazer a estaquia da pitangueira. Eu aconselho vocês a fazer sempre de 3 a 5 estaquias pra que no mínimo uma dê certo, ok? Vamos lá então? Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora, ó, o galhinho tem que ser nessa espessura pra fazer a estaquia de pitanga, tá? Não pode ser um galho muito grosso e também não pode ser o galho também muito fino do ponteiro. Nessa espessura aqui é o ideal, tá? E agora a gente vai retirar os galhos, a gente vai retirar as folhas, assim. Tô mostrando exatamente pra vocês como que eu fiz a minha estaquia, que deu certo. Tá? Foi exatamente assim. Deixei pouca folha, né? Não deixei bastante folhagem aqui pra tirar a energia da planta. Deixei pouca. E aí eu cortei as folhas pela metade, assim, ó. Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? Esse aqui foi o galhinho da espessura que eu fiz, que hoje ela tá desse tamanho aqui, ó. E então vocês deixam 24 horas dentro do hormônio de tiririca, tá? Deixa o galhinho dentro, curtindo 24 horas de um dia pra outro. E só no outro dia que vocês vão, então, plantar esse galho. Tá bom? Depois que a estaca tiver curtida aqui no hormônio de tiririca por 24 horas, você vem, pega o galhinho, providencia uma garrafa pet com terra adubada, areia no fundo, pra drenar a terra e furada também. E vocês vêm com o galhinho de pitanga e planta na terra. Assim como eu fiz. Coloca bem ela, né? Mais fundo possível. Pressiona aqui um pouco a terra. Afirmar bem, né? Aqui o galhinho. E por último, regue essa estaquia com o próprio hormônio que ficou aqui curtindo a estaca. Tá? Assim. Olha aí, pessoal. Foi assim que eu fiz a minha estaquia de pitanga. Que hoje é essa planta aqui, ó. Maravilhosa. Que deu certo. Foi assim que eu fiz. Espero que vocês façam também e tenham sucesso nas suas estaquias. Ok? Não esquece de fazer sempre mais de três estaquias pra que uma delas dê certo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse simples vídeo. Tá? Não esquece de deixar o like no nosso vídeo aí pra ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.